E todas as garotas dizem que eu sou muito flujo para um homem branco Boa noite 47 O seu destino é o Himapã Luxury Hotel Resort no Chow Praia River just outside Bangkok O seu objetivo principal é Jordan Cross o cantor do Clás a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album mas esse millennial poster boy harbors a dark secret Um ano passado, a promissante young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York According to the police Miss Highmore's death was a tragic accident but her parents remain unconvinced They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father billionaire media mogul Thomas Cross A secondary target Ken Morgan corporate fixer and attorney to the Cross family is also staying at the hotel Cunning and unscrupulous Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent agreement The Highmore's understandably want retribution and while the system may be powerless ICA is anything but I will leave you to prepare Beleza Bora lá então Temos que matar aí um artro do Rocky e o advogado dele mano Vamos ver aqui o planejamento Hum Bom O que eu vou levar aqui Eu vou levar a seringa Seringa Eu gosto bastante dela Aqui é o local de início É somente o local né Primeira vez que estou jogando Vou levar a arma silenciada E vamos ver o que eu posso pegar aqui Eu vou pegar a Sniper Beleza Eu acho que é isso mano Bora lá então Welcome to Bangkok 47 Ken Morgan has booked the Queen Suite but has yet to check in You will find him in and around the restaurant Oddly enough Jordan Cross seems completely unaware of his presence Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor Suite on the third floor Private security around Cross and his entourage is highly capable Still I'm sure you can find your way into his inner circle After all today is Jordan Cross' 27th birthday The age when rockstars die Good luck 47 Beleza Aniversário então do cara 27 anos né Geralmente Geralmente não né Mas tivemos vários casos já de mortes de astros do rock com essa idade né Ah mano Somos o que Somos um cliente aqui né Um cliente do hotel Um hóspede Vamos poder pegar algum quarto Caraca maluco Se liga nesse hotel mano Que foda mano Alô mano Beleza Vamos lá entrando aqui no hotel Olha Cheio de ouro o hotel Você é louco Tá Deixa eu ver Conversar Cheio de ouro O nome é Tobias Weeper Obrigado muito senhor Aqui é o seu cartão Bem-vindo ao Hotel Himapan Bem-vindo ao Hotel Himapan Beleza Então pedimos um quarto Já pegamos um quarto Bem rápido né Não damos nossa identificação Nem nada disso Dá uma olhada aqui Olha o advogado hein Ali o advogado Ele tá vindo aqui Tem um guarda-costas com ele Então Eu acho né Que é um guarda-costas Ken Morgan again Tá com uma escuta No ouvido Com certeza deve ser É ele está na suíte né Tá perguntando a suíte dele Tá pronta Tá Vamos seguir o cara aqui Ele vai nos levar Para o nosso quarto Eu acho Mano Se eu conseguir pegar Alguma roupa Desses caras aqui Ou sei lá De alguém trabalhar no hotel Tentar ir no quarto dele Antes de De ele chegar lá Seria uma boa hein Pelo menos Já Iamos eliminar Pelo menos O advogado Bom Não tem elevador aqui não Cara Que merda De hotel mano Hotel desse tamanho Não tem elevador Tá Aqui é o bar Lá Quero ver o nosso quarto Mano Tô achando que é você Mesmo que eu vou matar Viu cara É nesse andar Nosso quarto É esse aqui Às 205 Tá Esse é o nosso quarto Então Da hora hein Da hora Nosso quarto Só que o cara Não entrou aqui Chamar serviço de quarto Pode ser uma boa hein Nossa varanda Podemos despistar Aqui ó Caraca Olha essa vista mano Nossa Que hotel Foda Velho Que merda Que eu não tenho Um elevador né Mas beleza O que que é aqui Caraca Faz parte do meu quarto Aqui ainda Nossa Cama aqui Maluco Que quarto Foda hein Abridor de cartas Como que eu escondo Isso daqui Não lembro como eu escondo Véi Eu não lembro como eu escondo Isso aí Boa Escondi Mano Eu vou fazer o seguinte Então Vamos chamar aqui O serviço de quarto Deixa eu ligar a tv aqui Antes Caraca Tão menos a tv Mano Ué Aqui no controle remoto Os caras já querem que eu compre A parada ali ó Store Tá Vamos chamar aqui O serviço de quarto Desafio concluído Fazendo um pedido Boa Deve estar vindo alguém já aqui Então isso Nossa tv Não tá funcionando não Deixa ela ligada mesmo Deve ser o banheiro Caraca Tô vendo esse banheiro Tem uma balança Aqui no banheiro Poupão Velho Quarto Foda hein Tem algum lugar que eu posso esconder um corpo Aqui Talvez a banheira Por que vem dois velho Pedi uma Eu pedi um atendente Só não dois Aqui que tá minha arma Ó A minha arma está ali Ó mulher Sai fora Mulher Obrigada Tchau Pô Queria matar ele agora Mas e aí Com essa mulher ali dentro Não vai dar certo Alô mano Os dois embora Agora Eles andam em dupla Mano é muito zoado isso Muito zoado Ficando em dupla Tá Deixa eu só ter certeza Se meu A minha sniper Está aqui mesmo Ah está né Eu não vou nem pegar agora Pois não teriam de guardar A minha sniper Depois Vou deixar aí Velho Eu preciso de uma roupa Preciso muito de uma roupa Desses caras Vamos ver onde esse cara vai Putz Ele está cheio de segurança Aqui hein Está cheio de segurança Preciso dar um jeito De chamar Somente um atendente Para cá Podemos vir aqui Colocar alguma coisa No frigobar Sei lá Bom Vou pedir de novo Já vou até abrir A torneira lá Deixar escorrendo água Minha tv não está funcionando também Poderia vir alguém ver isso Deixar a torneira aberta Aqui Só logo as duas Olha Dá bastante trabalho Para limpar isso Enquanto isso Eu vou dar uma despistada Aqui fora Chegaram Os dois de novo Vieram Vieram os dois de novo Opa O cara está indo para lá agora Ah Vai ter que ser agora Velho Foi mal Cara Tá O problema agora Onde eu vou deixar Nossa Todo mundo Pode me reconhecer É isso mesmo Onde eu vou deixar Esse corpo dele Ah É a mulher Fala Não tenho que deixar o corpo Mano Deixar aí mesmo Tá Agora Temos essa roupa O problema É que as pessoas Podem nos reconhecer Será? Não É impossível Deve trabalhar Muita gente Aqui Cadê o nosso alvo Mano Ah Bem Deixe-me contar o resto da história Porque Não é até que nós Usarmos o software Lioness Tem uma oportunidade aqui do lado Vamos ver Esse é aquele cara Era o Era o Aço do Rock Lá Ó Uma oportunidade Vamos ver Deixe-me contar A nova oportunidade, podemos ser o baterista, velho. Vamos dar uma olhada. Ainda mais, o Jordan Cross não se conheceu anteriormente, Sr. De Silva, e os dois de vocês compartilham uma parede de 47. Ah, está ali dentro, será que eu posso entrar aqui de boa? Vou saber isso agora. Olha ele aqui, é esse aqui, esse cara aqui. Posso entrar aqui ou não posso, o cara meio que colocou a mão ali na frente. Olha esse baterista aqui que temos que pegar, mano. E aqui é o butler. Deixa eu ver se consigo entrar aqui, vai. Bom. Não posso, voltei, 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 foi mal. Não pode, não pode, né, fazer o que? Eu não tenho o cartão aqui. Pô, esse cara, mano, mas não consigo entrar ali, por que eu não consigo entrar ali, hein? Preciso de uma outra roupa, velho. Estou precisando de alguma outra roupa para poder entrar ali. Essa roupa não é tão boa, não. Olha, o cara está lá embaixo. Mas o segurança está sempre com ele, né? Tivesse minha sniper? Ó, esse cara aqui me reconhece. Ou não me reconhece. Boa, sai fora, mano. Deixa eu passar. Posso entrar aqui, será? Nova oportunidade, só que, velho. Está embaçado, hein? Está imensamente ocupado aqui. É só números. Estou seguro que o Jordan se aproximou com o cake para lembrar de minhas histórias. O cara, e ela está putaço, mano. O cake é exigente. Consegui passar para cá? Ó, nova oportunidade. Bom, aqui está de boa. Ninguém está me reconhecendo aqui. Dois caras aqui. Eu precisava deixar só um aqui dentro, velho. Tentaram pegar a roupa dele. Bom, deixa eu me esconder aqui, dar um tempo aqui dentro. Mano, um desses dois precisamos sair daqui, velho. Sai fora, sai fora. Vai, mano, vassa. Eles não vão sair daqui não, hein, mano. Só deu um barulhão a parada. Caraca, eu precisava muito dessa roupa deles, velho. Eu acho que com ela eu conseguiria entrar lá no... Onde está o baterista. Lata de lixo. Para cá. Tem uma mulher lá, ó. Que me reconhece. Caraca, mano. Tá foda esse, hein, velho. Ó, jardineiro. Tem guarda ali. Aqui tem duas pessoas com uma... Uma bebidinha. Guarda. Tem um guarda. Tem vários guardas, hein, mano. Consegui subir por aqui? Deixa eu dar uma olhada. Será que se eu subir aqui eu vou cair lá onde está o cara? Não, eu vou subir do lado para o topo, né. Posso tentar subir ali, ó. Eu tento, não tento. E aí, é meio arriscado, hein. Ó, não tem ninguém olhando. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, muita... Muita bolinha na cabeça dos caras, né. Quase o cara lá debaixo me vê. Opa, é o cara aqui. É o baterista. É o baterista. Tinha que vir um pouquinho para o lado, esse baterista, velho. Isso, vem para cá. Vem para cá, mano. Boa. Isso aí é. Disfarce. Onde eu vou te colocar agora, mano? Aonde eu vou te colocar? Porque não tem onde te colocar. Fodeu. Deixa ele aí, mano. Uma galera para me reconhecer aqui, ó. Ai, como eu saio daqui agora? Tá, cadê a estrela agora, mano? Temos só que chegar até a estrela agora. Cadê? Nossa, eles estão lá do outro lado. Como eu chego ali? Como eu vou chegar ali, eu não sei. Ó, vá até Jordan Cross. Posso passar? Fazer o que você disse e voltar para lá. Tá bom, tá bom. Como eu vou chegar, velho, até lá? Tá pra lá a marcação, ó. 74, tá pra lá, ó. Não sei como eu vou chegar ali, não. Parece que está em outro prédio. Mr. De Silva. Mr. De Silva. Porra, por que eu não consegui entrar ali? Tá, ó. Temos que ir, velho, lá fora. Lá fora, mano. Lá fora, do outro lado temos que ir. Vamos ver. Bom, vou tentar descer a escada aqui. Porra, que será que rola? Aqui é um lounge. Mano, que hotel foda, hein? Caraca, maluco. Vamos tentar, então, descer a escada. Vamos lá fora. Será que tem algum outro prédio? Talvez. O corpo está lá ainda, mano. Ah, tem outro prédio, eu acho. Ó, está lá em cima. Posso passar aqui? Posso? Passei. Foda, mano, saber onde eu posso ou não posso ir. Vamos lá, sub-escada. Acho que agora estamos indo para o lado certo. É, está ali em cima, ó. Será que eles vão me revistar? Talvez eles me revistem, hein, mano? O que é, Abel? O cara vindo aqui, ó. Vou jogar minha arma fora, velho. Tá, joguei a arma fora. Agora acho que podemos subir. Vamos subir? Valeu. Boa, mano. Nem tinha que ter jogado a arma fora. Agora eu sei que eu posso voltar lá e pegar. Bom, ninguém nos conhece mesmo, né? Então, está de boa. O cara está ali em cima, ó. Pois, estamos chegando perto do cara, hein, velho. Caraca, mano. Ah, cadê ele? É ele ali, ó. Cheguei, mano. Eu sei o que? Oh, ei, você quitou o equipamento do equipamento, certo? Isso. Abel da Silva. Obrigado por vir, Abel. Seguei-me. Me acompanhe. Me acompanhe, beleza. Toque bateria para Jordan Cross. Ferrou, não sei tocar bateria não, hein. Vamos lá, estou acompanhando ele aqui. Tá, essa bateria só pode ser essa, né? Vamos lá, então. Tá, vamos lá. Como eu faço aqui? Boa, deu certo. Boa, deu certo. E aí, você vai tocar bateria, velho. Você é louco, hein, mano. Tá, siga a Cross para uma conversa privada. Vamos lá, mano. Bora. Bora que agora que você morre. Eu acho que eu vou matá-lo com a... Com a injeção. Não dá nenhuma pala, né, velho? Não dá nem tempo dele reclamar. Tá, vamos para o terraço, então. Só que tem dois caras nos seguindo aqui. São seguranças. Eu acho que são seguranças, hein, velho. Será um problema, hein. Mas como eu vou matar o cara com dois seguranças atrás de mim? Quero saber? Eu vou dar uma salvada no jogo aqui, mano. Deixa eu salvar aqui mesmo, ó. Se der alguma merda, pelo menos eu volto aqui, né, velho. Ó, os caras estão seguindo mesmo, mano. Tá, é agora esses dois seguranças, hein, mano. Climbing the cultural ladder, eu vejo. Então... Boa trabalho, 47. Eu gosto do seu estilo. É muito forte, muito novo. Você, uh... Você deve falar com o Dexie quando vamos voltar a New York. Quem é o Reveny? A pequena agência. Muito profissional. Você não teria ouvidos de ele. Oh, amigos da escola, hein? Não tem o coração para eles ir? Sim, eu pensei assim. Mas, acredita-me, mano. Você tem que olhar mais alto. De qualquer forma... Então, eu tenho esse projeto que está acontecendo. E... Ah, foi, mano. Caraca, maluco. Corpo encontrado, agora ferrou. Target down. Next up, Ken Morgan. Bom, deu certo. Deu certo. Pelo menos conseguimos eliminar um. E, bom, galera, então é isso. Estou ficando por aqui, tá? No próximo vídeo. Os seguranças estão lá. Estão nem aí, ó. Próximo vídeo vamos continuar. E temos que eliminar ainda o advogado, tá? Então, daqui um dia ou dois dias aí no máximo, eu trago a continuação aqui para vocês. Beleza? Então é isso. Dê um like, o favorito do vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. Tchau, tchau. E aí Obrigado.